Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui normalmente pessoal no LandZee pra mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de esgoto aqui né Que aquele dia lá no outro vídeo eu não quis mostrar porque era meio estranho e tal, eu não tinha me acostumado E eu ainda não tô acostumado, só que muita gente pediu pra mim Então eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá então pra entrada do esgoto Tem 15 pessoas jogando Vamos lá, bem de boas Eu chamei toda a patriarcada que curte a minha fanpage pra vir jogar aqui pessoal Pra aparecer na gravação né Por isso que tá entrando de pouquinho em pouquinho o pessoal aí Então se tu não curte a fanpage ainda eu aconselho vocês a curtirem a fanpage, beleza? Porque sempre que eu não for gravar em algum servidor Eu vou avisar alguns minutos antes na fanpage Pro pessoal entrar né e poder participar da gravação também Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês agora o sistema de esgoto Lembrando que a entrada é por aqui né pessoal, na 5-1 Aqui onde era pra ser a sala do radar É a entrada da Do esgoto Vamos entrar aqui de boas então E vamos seguir retão aqui né véi Vamos ver se a gente encontra alguém talvez, sei lá Esse sistema de esgoto aqui eu achei ele bem legal pessoal Eu imagino a mão que deu pro Pro For You, acho que é For You o nome dele Que Que é o mapper daqui Fazer isso daqui, porque nossa véi Eu fazia os mapas lá pro No tempo do depois de tudo né Pro depois de tudo Mas eu fazia um negócio basiquinho Não fazia isso daqui Isso daqui deve ter demorado muito tempo pra ter sido feito né Então vamos seguir aqui Teve gente que falou que No outro vídeo que podia ter gente aqui no No bagulho de esgoto E por isso que eu não achei ninguém Porque tava tendo ação aqui embaixo Então vamos ver se vai ter ação aqui embaixo hoje Até porque hoje tem mais player on do que na Outra vez que eu gravei né Eu tô atirando pessoal porque eu não gosto de bater Nesse daqui é difícil de quebrar Tem que dar uns 3 socos pra quebrar aquela merda ali Cara grade Então vale mais a pena dar tiro mesmo A mochila aqui A coiagem tá bugadona Tá sem a A textura dela Mas esse lugar aqui é extenso pessoal Se preparem porque vocês vão Vão se enjoar de ver tanto cano aqui Eu sou o rato de laboratório Na verdade o rato de esgoto né Aqui aparece mais opções Duas opções Ou eu vou pra cá Ou eu vou pra cá Da outra vez Antes de eu gravar eu tinha ido pra lá Mas eu demorei muito pra encontrar uma saída Então eu vou pra cá Pra ver pra onde é que Pra onde é que a gente vai Pra aqui né Onde é que a gente sai Seguindo essa passagem louca aqui O que eu acho estranho é que tipo Eu revirei 5-1 de novo pessoal E tem 15 player zones Só que eu não tenho ninguém na 5-1 Sei lá Eu não peguei GPS ainda Então não dá pra saber Se tem mais bases militares Mas teve um pessoal que comentou No vídeo anterior né Do Land Z Falando que tem muita base aqui Então Deve ser por isso que o pessoal Deixa de vir na 5-1 Porque deve ter outros locais Pra pegar né Armas e munições Boas E aqui é que fode Que eu vou equipar minha DMR Que eu não quero nem saber Só que apareceu um cara Na frente de sniper Também me deu um tiro aqui Só reta aqui velho Vamos lá Estamos chegando já no final Dessa reta louca Vamos equipar então A metralhadora de novo A M4A3 Nossa Tô bom hein Se tivesse alguém atrás de mim Eu teria morrido Até equipar essa metralha Puta que pariu Outro bagulho Só reto Outro trecho Só coisa reta Puta merda Se tivesse GPS Estaria sabendo Onde é que eu tava indo né Ah Ali tá o fim já Dessa reta louca Eu perdi 200 Não Perdi 100 de De blood Que estranho velho Mas eu não tomei Tapa pra nenhum zumbi Loucura Ó Estamos vendo água aqui já Será ali uma saída? Vamos lá velho Acho que não Cada vez que eu chego mais perto Ó Pera aí Que que é isso? Cada vez que eu chego mais perto Carrega mais túneis Agora eu tenho duas opções aqui Ou eu vim pra esquerda Ou eu vim pra direita Será que eu vou pra cá? Vamos pra cá então Aqui desse pau Eu vou voltar pra 5-1 aqui Eu acho Sei lá Então é melhor subir lá em cima E ir pra esquerda mesmo Vamos lá Ah pra quem não conhece Esse sistema de esgoto aqui É meio enjoativo mesmo pessoal Eu não conheço muito bem ainda Então Também acho meio enjoado Dar pra ir aqui Só que eu queria mostrar pra vocês Nesse sisteminha aqui Que eu vi que é diferente E eu pensei que vocês Talvez fossem curtir Agora vamos ver se a gente Acha uma saída desse bagulho aqui Porque nossa Parece que passa por todo o mapa Do GTA Sundance Ó ali na frente eu tenho Aqueles negócios de quebrar Eu vou quebrar Nessa vez com a mão pessoal Pra vocês verem Como é demorado pra quebrar Deixa eu equipar aqui Uma metralhadora Vai que tem alguém do trole Esperando ó Sei lá né Como que você sabe Ó Demora Tem que dar muito soco e chute Pra quebrar isso aqui E são bastantes Esses negócios Vale muito mais a pena Pegar uma arma e dar tiro mesmo Aqui tem outra saída Vamos ver o que tem ali na frente Se tem mais alguma coisa Sei lá Ih Mais uma pra esquerda Vamos pra direita né pessoal Os caras querem me tirar Do top 10 ali Querem me matar Tô falando no chat ali Ai ai Sou um rato de esgoto aqui velho Tá louco Tá difícil Achar uma saída aqui Do negócio Ah morfina Não vai dar certo Essa hashtag Pra descortar o cabelo Porque eu já cortei velho É eu já cortei Acho que lá Talvez tenha sido uma saída A luz no fim do túnel Será? Vamos ver Não, não é não Que tristeza velho Eu tô perdendo blood mesmo velho Olha só que coisa louca Como assim? Eu vou usar o magic kit aqui Eu tinha usado antes o magic kit também Será que tem infectado aqui embaixo? Sei lá Olha ali ó Perdi de novo velho E magic kit é pra curar o sangramento também Que loucura cara Esses túneis aqui tão bugados velho Olha ali ó Tô perdendo sangue aqui cara O que você botou a infecção aqui? Sei lá Pra gente perder vida Ah, espero que aquilo seja uma saída Aí, uma saída Vamos aproveitar Vamos no hospital aqui Já vem se eu acho alguma coisa Ó, aqui pessoal Aqui tem uma entrada então Pra ir pra 5-1 Vamos dar um rolar no hospital ali MP5, rola do flare Não, não me interessa Peraí Evento DP de LV Dentro e fora PVP on Tenda full Não retirem as tendas Ó Tamo perto pessoal Vamos pra lá então Só deixa eu vir aqui no hospitalzinho Rapidão antes Para depois a gente ir no evento Esse vídeo vai ficar extenso velho Só por causa daqueles túneis vagabundo Vai fazer o que? Eles trouxeram a gente aqui Perto do evento Então tá valendo E eu queria mostrar pra vocês também né Esse sistema de De túneis loucos aí Vamos ver Ó, tá modificadinho aqui também Magic kit Bandagem Vamos usar uma bandagem pra gente para sangrar Ó, velho Não tem como usar Vamos ver o que é esse EpiPen aqui Vou pegar todas essas merda aqui Porque alguma coisa pode ser que seja né Pra mim curar Vamos ver se é alguma dessas merdinhas aqui Que eu peguei Antibiotics Não posso usar EpiPen também não É, eu não sei por que que eu tô perdendo Perdendo sangue velho Não tô entendendo Tem que ficar usando magic kit toda hora eu acho Não sei se deu uma bugada na minha conta Se deu algum problema aí Sei lá Vamos lá pra Pra DP Ah, mas vai ser um saco Esse negócio de perder sangue Velho Por um dia quase perto da Da DP Eu vou usar já o O magic kit Pra mim curar Pra não morrer né Pros player Vamos pra DP bem de boas Então Estamos chegando perto da DP E legal Vou ter que usar agora já o magic kit Vamos lá Ah velho Que saco esse bug Velho Acho que meu personagem Tá na menstruação Tá ligado Perdendo sangue Vamos lá Corre velho Cada vez parece que ele perde mais rápido Sangue Tudo tão quieto velho Tão bem perto da DP Aqui agora Vamos lá Por aí na frente Tem como subir Ali em cima desse prédio louco Aqui Não tem Olha lá Dei tiro naquele cara Mas não fui que matei Viu Morfina o nome do cara Foi alguém que matou lá dentro Ele então Vou fazer o hit marker nele Vamos lá Opa Ali na frente Olha que hackzão velho Ah agora foi Meu Deus Tive que encher de tiro Pra matar aquela criatura Nossa Dei quatro tiros no cara Pra matar ele Acho que eu vou entrar naquela garagem Lá onde o cara entrou e morreu Se pá a gente achou alguém lá Putz Ai Não Não acredito velho Dei um monte de tiro nesse cara Velho Por que que eu buguei na parede Porra Caralho Olha que cara alagado Não acredito Então é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha É isso daí então Mas que estranho velho Eu dei um monte de tiro nele Vocês viram né Tá mas azar Tá alagado mesmo Aqui outro cara Ela tinha que dar três, quatro tiros pra matar Valeu então Falou Um abraço Até mais E fui Tchau Tchau